Bom dia galera, eu sou o Nis, professor da Oito da Queda Livre e o Filipe vim aqui despencar uns 4 anos da Oito Hora Certa, na Queda Livre com o Titio Ninja. É isso aí garoto. Falei Filipe, beleza? Tranquilidade? Não. Não está tranquilo? Porra, ainda bem né? Pô, também não. Os dois vai dar merda, hein? O importante é ser sorriso e se divertir, beleza? Beleza, vamos. Vamos aqui então fazer o teste de lá pra cá, deita de lá pra cá igual a coisa ali. Bora, galera. Sorrisão, o que é esse aí? Vai pra cá, pra cabeça. E aí, ó. Volta mais dentro. E aí, ó. E aí, ó... Chilin' like a zilin, Diabolo called a Bonnie Rockin' on that robot fashion, pull these get up off me Skating chances like to see them 504's across the Lady in my ass, see how the skin they're coming so free Chilin' in my man off, look at me on the other side Sitting next door like the captain of the city Skipping, skydiving, skydiving, white man Skating, bite the vision fresher than a reverend Bodies in the air, I don't even count Ah, e aí, mas foi bom? Mas recomendo de 1 a 10 Galera, isso aqui é o Filipão, veio aqui naquele dia de pegar os 4 nomes de altura Mandou um legal, parabéns, pegou um pouquinho de chuva, mas foi boa, valeu? Maravilhoso, fantástico, parabéns Valeu, Paula Boa Vem aqui pro seu marido aqui, cara Dá um beijinho, cara Aí, olha o Loves in the air Loves in the air Agora é a nossa vez, né? Foi mal Valeu, família Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que tá soltando É maravilhoso e eu pularia de novo, cara Não sei como é que eu fui parar aqui, não Não sei como é que eu fui parar aqui, não Vou nem falar, eu fiquei bem atrás, porque senão não concordo e é muito, muita grenadina pra mim É maravilhoso É maravilhoso É maravilhoso É maravilhoso É maravilhoso